Passou um correndo pra lá. Tomei uma bala na testa. Nossa, meu amigo. Nossa! Mano, que jogada foi essa, véi? Olha isso. Pum! Nossa, meu Deus. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Será que dá diferença? Nossa, esse cara tá muito miado aqui na direita. Muito, muito mesmo. Boa! Ele tava com um 1 de vida, sei lá. É, 2 e 3 funciona mesmo. Eu falei, véi. É muito bom esse negócio. Aí, o outro esquema é o seguinte. Você corre, tem o super sprint, né? Você dá o super sprint e pula. Aí, dá o super sprint e pula. Aí, ele não acaba. Aí, tipo, você consegue mover muito rápido, entendeu? Que nem o BO3, que você deslizava, pulava, deslizava, estranho. É tipo isso. É melhor, então, ainda. É, deu 2 segundos e eu já tava no meio do mapa. Você dá o super sprint e pula. Boa, 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 boa. Aí, filé. Nossa senhora. O outro aqui também foi uma merda aqui. Me deu recuo da recuo e foi um monstro. Ele lá na parede. Cadê o outro? Eu joguei faquinha, mas eu ainda errei. Tá aí, tá aí no fundo. Tá aí no fundo, bem no spawn. Nossa, eu fui pro lado errado, velho. Olha isso. Boa, boa, boa. Nossa, deixa eu ver. Cara. Que merda. Nossa, ele tava... Nossa, ele cagou, mano. Cagou, mano. Eu tava no raid glitch. Ele tava bem exposto ali, mas eu vacilei. Tirei no respirador. Vamos ver se tem sniper agora. Nossa, que isso, velho. Caralho, que tiro. Que cara dele, né? Aqui não. Boa. Nossa, que tiraça. Tá doido. Aqui não. Nossa, eu subi no 3. Sem querer. É ruim. Tem hora que você sobe sem querer nos bagulhos e você acaba morrendo. Nossa, eu faço isso direto. Não, que é o cão de faquinha. Ó, e no negócio azul. Rapaz, que barulhinha. Meu Deus, bateu os dois. Você que era eu e você tá cada faquinha. Olha isso. Nossa. No coquinho, velho. Nossa, eu dominei demais essa arma, velho. Eu só tô jogando com ela. Quando pega ela, você destrói. Nem deu tempo. Tava indo pra 12 lá, velho. Nem deu tempo de chegar. Ai, mano. Esse jogo tá muito bom, velho. E salve tá muito boa, né? Nossa. Vem, eu tenho a impressão de que todas as armas são boas. Isso é muito bom. Você acha que ele valeu com as 12? Eu acho que não. Não sei. Talvez se eles forem nerfar, vai ser pouco. Porque os modernos sempre tiveram 12 forte. Bom, não sei. Eu espero que não nerfem. Porque pra mim tá ótimo. Nossa, muito boa. Lindinha essa partida, hein? Essa foi bonita. Olha o cara. O cara nada brisa. É doido. O cara tava andando junto. Peguei um negocinho. Não pegou, mano. Oxe. Dentro do container vermelho. Aqui? É. Tava dentro? Tava. De boa coçando a cabeça. Nem entendi o que ele fez, não. Olha lá. Nossa, isso é meu cabelo. Eu quero pegar um monte no pistola. O que é isso? Nossa, essa arma é boa demais. Vou pegar a sniper lá em cima. A sniper tá lá. Pode pegar. Eu fiz cagado. Ele peguei só a diga, velho. Não sei se ia pegar. O cara tá na pontezinha ali do outro lado. Tô ligado. Olha lá. Nossa, essa era pra ter acertado, velho. Para, vara. Não dá pra varar, não. Parei de atirar. Cara, eu não sei se vara. Agora, eu nem sei se ele tá lá mais. Provavelmente ele blindou. Eu acho que ele tá... Tá aqui, ó. Ou ele pode estar debaixo. É, tá embaixo. Nossa, morri na... Mentira, velho. Na idiotice. Dava pra eu ter matado o cara, velho. Ele tava... Eu acho que ele foi pra baixo. Ele tava dentro do riozinho. É, eu vi o nomezinho dele escrito. Mas vacilei ali. Caramba. O cara foi espertinho. Nossa, não quer morrer não, mano. Oxe. Tá doido. Dei 300 tiros no cara. Eu dei muito tiro de MP5. Dei um tiro de Deagle. E ele não morreu, velho. Você vai subir? Eu vou ver se eu tenho... Se tem sniper lá ainda. Então, beleza. Vou pegar M14, velho. Uma bosta. Ah, não. Mudou já. Ai, viado. Qual é o seu topo aqui em mim, velho? Como é que barulho de tiro é esse aqui, mano? Será que é a granadinha que engana os outros? O cara tá atrás do carro. Tem cara aí. Tem cara aí. Acho que os dois estão por aqui. Tem um do lado do outro lado. Nossa, os dois comigo. Os dois comigo. Ups, cara. Vacilei. Dá pra ter levado os dois, só que eu não vi o cara que tava perto de mim. Eu tirei ainda pra acertar ele, mas ele tava de metralhadora. Nossa, ainda bem que tá vindo o Deagle ainda. Pega a bagaça! Nossa, direto que eu tô passando aqui. O trem não pega. O cara tá com granada aqui. Achei que ia ser letal. Nossa, meu Deus, velho. Eu tô capeta com essa arma. Não tem lógica. Olha isso. Olha lá. Nossa senhora, tá doido. Não, é que nem eu falei no aquele vídeo lá, velho. Pode subir, pode subir, pode subir. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Abandonei. Você postou já? Não, ainda não. Você postou e manda mensagem lá no... Aham. Qualquer lugar, manda mensagem que eu vou divulgar. O cara toda hora solta um decoy aqui, mano. Que isso? O cara não morreu. Nossa, eu levei um e o outro tava atrás. O cara não morreu. O cara não morreu. Deve ser. Não, é... De lá morreu. É, o que tava lá na casinha. Eu acertei o cara na casinha lá. Só vou jogar pelo meio agora. Puxa, parece que parou de ganhar a Deagle. Nossa, eu já tô tão viciado que eu vejo a silhueta do negócio e eu sei que não é arma, mas... A Deagle. Boa. Tem só esse aqui. Nossa, que caralho. O cara tava ali, mano. Cadê? Porra. Nossa senhora. Dancei, véi. Nossa, ainda mais com a cinzenta assim, ficou uma bosta. Não dá pra enxergar nada, né? Não curti não, é estranho. Nossa, eu jurei que o cara tava lá em cima. Tinha certeza que ele tava lá em cima. E não veio sniper mais, né? Não, mudou. Mudou tudo. Mudou até as pistolas. Vou rushar. Agora nem deu pra ver. Bom, eu acho que não veio não, né? Nossa, que dosada, mano. O cara tá de pistola, coitado. Acertei um, pelo menos um... Foi bom, salvou. Salvou. Porque essa pistola aqui, você tá doido, né? É uns trinta ativos a matar. É, hein? Você tem que carregar duas vezes, pai. Feliz. Nossa, ela é muito ruim, mano. Não entendi, não. O que que eles fizeram isso? Uma beleza. M14 aqui no chão. Vamos ver se eu acerto uma balinha com ela. Eu não sabia jogar de M14. Eu vi os caras jogando, aprendi. O cara tá indo pra casinha. Pra casinha, coitado. Isso aí. Olha lá. Pega esse E4 ali do outro lado ali, vê se eu acertei ele. Aí. Ela tá na casinha ou será que ela mudou de posição? Nossa, essa é a hora que essa arma é meio... Ela é meio zoada, essa arma aqui. Não é? Eu não gosto muito dela, não. Mas ela é um tiro na cabeça, né? Talvez com uma mira diferente. Não curto muito essa mira dela. Naquele outro modo ela vinha, né? Com a mira. Aquela mira lá, a Chacogna. Vem. Olha, é deagle de novo, hein? Agora eu acho que é desert. Pode subir se você quiser. Provavelmente ele vai estar atrás da pedra. Tá aqui. Nossa, tomei um tiro no ar, mano. Deixa eu ver. Meu Deus, foi bonito. Ah, não. Foi normal. Acertei. Boa, boa partida. Gostei, gostei. Nossa senhora. Não tava vendo nada. Tava atirando ali. Tchau.